Fala galera, beleza? Sou o Aleixo Vamos aqui com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui com o Léo hoje E aí, beleza? Pra quem ainda não conhece, o Léo é dono da Chalup, remediador autorizado da JMAT e outras coisas Então cola aqui, Instagram da lojinha dele Precisa onde só chamar E vamos mostrar onde o brinquedo dele Esse Fusquinha 1900 e? 73 Como é que esse carro caiu na sua mão? Ah, é que eu não ganhei um certo carro, né? Eu comprei uma rifle e não ganhei um certo carro Aí eu comecei a procurar Aí meu pai que achou ele, não fui nem eu Aí fomos buscar lá em São José do Rio Pardo Aí viemos com ele rodando Nossa Deus, você não para lá quase É, lá perto Estou bugado, sou ruim de biografia Agora travou aqui Mas fomos buscar ele lá Aí ele não estava assim Estava com a pintura toda opaca Estava com a roda 5 furos original Para-choque tudo arrebentado Os bancos parecerem que tinham pego fogo Aí fui fazendo aos pouquinhos Só o motor, o motor do jeito que está ficou Só fiz aquela revisão básica Mas não precisei fazer motor, fazer cabeçante nem nada Boatos que é fortinho, né? É, boatos que anda bem Cara, então você já deu meio que uma dica aqui Mas o que fez você montar a web nesse carro? Então, você compra o carro Você começa a ver outros carros para ter referência, né? Aí eu cheguei a montar a tala 8 na traseira de ferro E a original na frente Só que aí ficou pegando E também, tipo, não ficou muito do agrado Aí eu cheguei a ver até o do Bergamo lá Aí, mano, o carro é... Animal, né? É, fora do normal Aí eu achei essa castelinha lá em Itu Ela estava com o pneu slick ainda Estava bem diferente Aí tirei tudo a tinta, pintei Coloquei as tal magnésio que não tinha Aí ficou onde ficou? Mas a referência foi no Fusca Brahma que eu tive É, foi também Pior que foi Cara, falar para você que na hora que apareceu esse carro para mim Bateu uma saudade, assim Falei, nossa, péssimo Fusca Pior que até o... As Pátina, né? As Pátina lembra bastante aquele lá Me ofereceram para comprar Falei, hum... É que estava teimando Eu queria Brasília Enfim, não foi nem Brasília nem Fusca Foi uma Paraty Mas, cara Parabéns pelo carro É um carrinho bem aliadinho Vou tentar dar uma afastada aqui Que está meio escuro já Dei das duas gravando É isso, cara É... O que você mudou tanto nesse carro quando você pegou ele? O que foi a primeira coisa que você mudou? Vamos lá O farol O farol acho que foi a que eu me incomodei de cara Que ele era o farol tipo de Fusca Fafá Esses mais novos, né? Que é o lente reta E ele tem só um furo aqui Aí eu coloquei esse farol novo Roubei lá da loja lá Aí coloquei esse farol Os para-choques também Estava tudo arrebentado Tudo amassado O para-choque que marca aqui é, cara? É da Volvo Achei legal porque ele imita bem o original, né? O grauzinho aqui É, ele é chanfrado aí no canto Aí tem o Volvo Chapa fina e o Chapa grossa, né? Eu acabei colocando o Chapa grossa Que é bem melhor Uma coisa que... O lança do farol para quem não pegou, ó É que ele é meio baladinho Se lembra o farol bioda Aí meu pai Ele mesmo, o Katoi Trocou a lente do pisca Colocou a cristal Modinha na época também, né? Estava vermelhinha É que aí está acesa Não dá para ver, né? Dá para perceber que é mais clarinha já Ela é translôncio aqui, né? Vamos ver o que mais Aí ele... A pintura dele Parecia uma folha de sulfite Era branco, bem opaco Aí eu saí pulindo ele inteiro Lixando Aí o Gustavo também Saiu abrindo um monte de pátina Umas eu abri, outras foi ele Daí, cara Que trabalho que tem para colocar essas rodas? Deve algum trabalho? Foi fácil? Foi difícil? Ah, eu ia falar que não teve trabalho nenhum Mas a roda de liga Essa é de magnésio, né? Mas ela tem a parede maior Do que a de ferro Então se você colocar o parafuso original Ele não encaixa Aí eu comprei dois jogos de roda de fusca 4 furos Que ela é maior Aí cortei Aí ficou de boa Mas tirando isso aí Aí uma coisa que fica diferente também É que a chave, se eu não me engano, é 19 É que ficou dezessete É, ficou dezessete Se eu não me engano, é isso aí Legal, mano Esse polimento aí, quem que fez? É, esse aí foi eu mesmo Lixa Aí o Gustavo falou da Moders Aí a gente passou uma Moders aí E pintou Essa roda quando você pegou Ela era preta com a frente embantada, né? Não, na verdade ela era prata Era prata tipo spray Aí eu catei, tirei toda a tinta E eu mesmo pintei de preto Pintei no spray também Aí pintei no spray e lixei esses raios aqui Aí ficou, tipo, ficou melhor do que tava Mas aí depois eu achei que assim Ela acende mais o carro aí A gente pintou Fez uma pintura decente É, eu acho que o prata assim Ele acende mais o carro Sim, destaca Eu gosto bastante do preto Eu tentaria usar preto Mas assim fica muito legal Acende, destaca, né? É O preto dá uma apagada Fica legal em carro hot Eu não sei porquê Mas uma vez eu vi foto de castelinha Preta, fundo preto Com a na frente lixada Não sei se foi na Guidom Caramba Então, essas tampinhas Essas calotas Eu peguei com eles Foi lá em Águas de Lindói Ele estava lá Aí Tinha Acho que era uma fitpaldi Se eu não estou enganado Aí ele arrancou das fitpaldi E vendeu pra mim E deu certinho tamanho lá? Deu mais ou menos, né? Que aí ela não é a original Que ela aqui é parafusada atrás Ela é só colocada Aí teve que abrir um pouquinho lá Mas ficou Ficou da hora Top As lanterninhas originais Veram assim? É, só troquei a lente Mas ela é a original Volkswagen Quando eu tirei Dá pra ver lá Escapamento, qual que é? Esse escapamento aí É um escapamento que O meu estava todo podre Quando eu peguei Aí eu gostava Ele tinha um escapamento Jogado lá Aí a gente abriu ele Desmiolou Soldou de volta Aí E as ponteiras Ela é de um mata cachorro Tinha um mata cachorro lá De um tipo um jipinho japonês Aí eu catei o cano de nox Cortei e coloquei aí Deu certinho? É, eu soldei lá Aí eu tinha cortado ele em grau E ele estava bem maior Aí minha irmã cortou a perna duas vezes Aí meu pai fez eu cortar Cortar o escapamento É, só pra não passar perto do carro Fala com o aviso É, é igual a variante Cara, bonitinho o carrinho Suspensão, o que esse carro tem? Suspensão atrás É só regulagem de facão Amortecedor está o Original de Fusca ainda mesmo Eu acho que eu não vou mexer Atrás não É, o amortecedor E na frente está Sem amortecedor Falaram que fica bom É, realmente ficou Aí a fixação do amortecedor Que passa ali eu cortei Então ele está encurtado aí Uns dois centímetros De cada lado E com a traca dupla Top É, manga você não pretende usar? Não Ah, ficou bom assim Ele não pega em nada Vou deixar assim mesmo Na interna do carro O que você fez? A interna Essa interna estava feia Aí eu acabei Fazendo os planos A lateral de porta Eu comprei pronta Só tive um trabalho De instalar ela Comprou de onde? Lembra? Eu comprei na Guedes e Miranda Ali na Duca de Caxias Puxadorzinho É, aí eu coloquei Puxador desse lado Que o original não tem Aí os bancos eu fiz O teto Ele tem aquele rasgo ali Mas eu não vou fazer não É história Igual que na Brasília Na Brasília tem também Eu não faço Assim mesmo e já era O bancos fez um padrão original mesmo Não é o Romão? O original ele é um Ele é um tecido meio Tipo um cruzadinho Assim Ah, sei Igual do Standard 72 Ele tinha A capa dele era original Só que estava Meu Estava horrível Estava tudo rasgado A leirinha quando faz a capa Parecer do Standard mesmo O pessoal usa Tecido do Uno Do Uno quadradinho Acho que eletrônico Não sei Que ele tem um cruzadinho Bem parecido Mas não é igual Mas passa batido É, essa aí eu não sabia Isso aí é louco Vivendo é aprender O volantão Você pegou essa loja mesmo? É, esse aí eu tinha lá Que eu tinha colocado Na minha saveira Aí depois eu acabei tirando Aí eu só poli o meio ali Você falou o direitinho inteiro preto antes? É, ele é o Aquele preto micro texturizado Sabe? Sim Aí eu tirei a tinta Dos raios dele ali Achei da hora Na hora que eu via O volante assim Não tinha reparado Que ele era furadinho Aqui assim É aquele volante aliviado Que a pessoa fala, né? Tipo os da Futec Isso Cara, achei legal Se a GMAT fizesse um volantinho Nesse padrão aqui Já que está acessível Para ele só revestisse Acho que seria bem interessante Aí o que falta aqui dentro Toca-fitas aqui Acabei de adquirir, né? É, compou de mim Não consegui ficar nem 20 minutos com o Tojo O bicho já fez o Pix E levou embora Pode estar Vou colocar ali embaixo Já ligo o Roadstar junto Palhazinho original Está com um cartinho de gasolina Olha, tem gasolina ainda Você viu? O Fusca que marca Tem a trava carneiro também Que eu queria Fazer a chave dela Tá inativa? Oi? Tá inativa ela? Ah, então Não tem a chave, né? Uma aplinha Aí tem que fazer a chave Para ver se está funcionando Se não está Você colocou um comerjet aqui, não? Não, ainda não Mas eu quero colocar o O jet 2 Acho que fica bom ainda Cara, eu acho que aquele Fusca Está com 3.0 Se não foi tirado uma olhada Foi lá Então eu falo que o 3.0 é mais para Esse é o cheirinho da loja, né? Rapaz, me deu umzinho Acho que tem lá em casa, hein? Quero Eu usava na Brasília Nunca mais tinha um bagulho desse Mano, bonito o carro Parabéns Conseguiu tocar na minha filha Mexeu comigo Cara, mecânica esse carro Você sabe o que ele tem, não? Então Mecânica eu não mexi muito nela Eu só fiz aquela revisão geral, né? Que é vela Cabo de vela Platinado Dá uma limpada no carburador Mas eu não cheguei a mexer em motor Cabeçote, essas coisas Eu não fiz Esse motor Ele não tem a Não tinha, né? Quando eu comprei O número dele Tive que cadastrar? Nem aí e nem lá atrás Aí eu tive que cadastrar Aí eu não sei se ele é Sei lá 1500, 1600 1500, 1600 Aí é uma entrada só Então provavelmente 500 Que filtro de ar que é esse aqui? Então, esse é um filtro de ar Da Race Chrome Roubei também lá da loja Aí deixei o original guardado Cara Liga pra nós Pra descontar o rumo dele Meio embaralhadinho, né? Pô, o rumo ficou legal Demora, né? Ele tava mais grave Quando a ponteira tava maior Aí eu cortei ele Ficou mais Tralando mais Com os cabidos miolados em casa Ficou muito bom, cara Gostei Dá um 360 agora aqui É isso aí, mano Eu cheguei a colocar O farol de milha Com a capinha SDS, sabe? Sei Serra Porque aí Pegava em tudo que é canto Inclusive eu vim tirar uma solta dele aqui Aqui mesmo ele já não passava Já pegava a capinha Já pirava pra trás E você chegou a fazer o esquema Deixou ele bem perto do para-choque, né? Pior que eu encostei ele no para-choque Joguei tudo pra trás Mesmo assim pegava Isso porque eu levantei a frente Ele tava mais baixo ainda Agora tá melhor pra nadar Vai que lenta Mas é de lei, né? Ah, normal Não tem como correr Não tem Da hora Parabéns pelo carro Obrigado pelo seu tempo Se o cara quiser comprar um acessório Chega lá É só chamar Xalupe Vou deixar aqui embaixo E aproveitando a deixa Me segue no Instagram Arroba Underline Underline Deixe o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Valeu Até a próxima E ativa o sininho